Olá, temos duas novidades importantes. As inscrições para a imersão nas meditações quânticas de cura, o maior pacote de cura, foi prorrogado para hoje até às 19h, em função da instabilidade que teve na Rota de Marte. Muitas pessoas não puderam se inscrever, então você terá até às 19h para garantir 11 bônus, com desconto de mais de 75%. A outra novidade é que nós demos de presente duas egrégoras de cura, quânticas de cura, para quem se inscrevesse. E nós estamos liberando para que você use diretamente para você. Ontem a gente tinha recomendado que se utilizasse uma delas para os seus antepassados, um dos seus antepassados ou um pet. E hoje nós estamos liberando que algumas pessoas reivindicaram. Naturalmente que fica a sugestão, se você puder fazer essa dedicação para um antepassado ou para o seu pet que esteja precisando, é uma opção muito interessante que vai conectar você com a energia de pessoas e seres que fazem parte da sua jornada. Para se inscrever ainda hoje, você precisa entrar no grupo VIP. Se você estiver no grupo VIP, você já faz a inscrição direto lá e manda seus dados para que você possa participar das duas egrégoras ou indicar alguém. Se você estiver no Instagram, é só você digitar cura, comentar cura. Se você estiver nos outros grupos, clica no link para entrar lá no grupo VIP e receber para conhecer todos os 11 bônus especiais e esse super mega desconto de mais de 75% e fazer um trabalho para mudar, transformar e curar a sua vida.